Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Sejam todos bem-vindos ao nosso sétimo episódio do Sou Chefe Cozinheiros Amadores. Sim, já estamos indo para a reta final do nosso reality gastronômico mais amado de Cascavel e também de toda a região. Para não perder o costume, bora lá saber o que aconteceu no nosso resumão da semana? Então olha só! O sexto episódio do Sou Chefe Cozinheiros Amadores era muito aguardado por um grupo específico, dos participantes que saíram após o segundo episódio. Era a chance de voltar para o jogo e escrever uma nova trajetória. Para a prova da repescagem, contamos com presenças especiais. O chefe embaixador da Filipe Obério, Antônio, e a Simônia Amora, também da Filipe Obério. Pessoal, sou o chefe Antônio Maioliga, moro aqui no Brasil faz 10 anos, sou o chefe em São Paulo, tenho dois restaurantes e sou embaixador da Filipe Obério. Filipe Obério é uma marca de azeite italiano. E para voltar para o reality, os competidores tiveram que usar todo o conhecimento em harmonização. Em uma das cestas, os azeites Filipe Obério. Na outra, ingredientes fartos para diversos pratos. Dos três competidores que participaram desta disputa, quem se deu melhor após a avaliação dos jurados foi a Silvia, que volta para a competição. Estou emocionado igual vocês, porque é muito difícil também escolher. Eu sei que quem está aqui gosta do que faz, vocês são apaixonados de gastronomia, cozinha em casa. Mas a pessoa que está salva desse desafio é a Silvia. Obrigada, chefe. E agora você acompanha mais um episódio inédito do Sou Chefe Cozinheiros Amadores. Viram só quem voltou, né? Isso mesmo, a Super Silvia. Então, boas-vindas aos nossos competidores, em especial a Silvia que voltou. Parabéns, Silvia Lida. Foi a nossa prova aí da Filipe Obério, né? Tivemos o chefe Antônio juntinho com a gente. E deu tudo certinho para a Silvia, que voltou para o jogo aqui. Agradecendo sempre a todos os nossos participantes, né? Que também estiveram na nossa refrescagem. Eu espero vocês aí no ano que vem. Bom, vamos lá então, gente, que hoje é dia de prova. Mas, como a gente teve aquela refrescagem, teve gente ali, com exceção da Silvia, é claro, que ficou de folguinha, né? Ficou ali de boa. Será que eles usaram esse tempo para estudar mais? Será que esse tempo só aumentou a ansiedade do pessoal? O que aconteceu, será? Vamos ver? Olha só. Ah, foi bom. Deu para dar uma descansada e um tempinho a mais para estudar. Como eu tive um pouquinho de tempo a mais para estudar, porém não sei ainda o que vai cair, estou tranquila, mas ansiosa. Deu para entender mais ou menos? Estou aflita só. Mas vamos lá. Vamos indo, entendeu? Fogo de uma semana para a gente estudar um pouquinho, né? Aí agora vem a nova aventura. Hoje, para mim, é um desafio, né? A proporção entre homens e mulheres que fazem sobremesas me deixou em defasagem aqui entre as minhas colegas. Espero que não desaponte. Foi muito legal. Eu adorei, gostei muito de ter voltado e estou aqui. Vamos tentar mais uma vez. E assim vai. A expectativa, eu estudei bastante, mas eu não sei o que vai cair hoje. Então, dá um nervosinho. Tenho fé que chego até na final. Foi muito legal. A gente pôde se assistir, né? Lá, não estava gravando. Foi bem legal mesmo. Então, eu pensei em várias sobremesas, mas não cheguei a lugar algum, né? Estou assim, na expectativa, assim, grande. Ai, estou bem ansiosa. Bem feliz por estar aqui até agora, mas eu quero ficar. Gente, eu não quero sair. Eu estou gostando muito do programa. Estou amando. Ai, eu não sei se é bom ou se é ruim. Eu sei que eu estou mais nervosa do que o normal. Então, não sei. Só sei que nada sei, sabe? Parei para pensar e não deveria ter pensado porque fiquei mais nervosa do que já estava. Ai, eu estou confusa. Eu acho que me define. Porque o que será? Quantos nós somos? E aí? Todo mundo vai fazer? Não vai? Cadê as dicas, pessoal? Bom, gente, com ansiedade, sem ansiedade, com aquele friozinho na barriga, sem o friozinho na barriga, não tem jeito. Hoje é dia de prova. Então, bora lá? Meus lindos participantes, cada um para a sua bancada, fazendo favor. É isso aí. São passos valiosos indo para a grande final. E eu posso dizer isso para vocês, viu? Bora lá, então? Vamos fazer o seguinte? Vamos abrir essas caixas. Eles já estão muito curiosos, né, jurados? Eles estão curiosos. Eles querem saber quem faz essa caixa. Então, tolhe uma, tolhe duas, tolhe três. Abre a caixa. Oxi. 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 E aí? E aí? Alguém chupa que será a prova de qual fixe sobre a prova de hoje? Eu sei. Ah, bolo de cenoura. Não. Mas é essa bolo. Não, nossa, é falada de cenoura. Mônica. Eu ia falar bolo de cenoura. Bolo de cenoura e minha carmelha de nada. Mônica. Quem vai sair hoje? Poco de cenoura. Poco de cenoura. Hum, inovador, Flader. Vamos falar sobre a sua. Mão para a ideia. Acalmem seus corações. Chefe André, por gentileza. Você explica, para os nossos meninos e meninas, o que vai acontecer com essa prova? Eles têm uma cenoura e eles têm uma cebola. E é isso? Vocês acharam que estava tranquilo? Vai, então. A prova de hoje é... O dia de hoje vai ser dividido em duas partes. Dessas duas partes, quem conseguir ganhar a primeira prova vai ter uma ajuda monstruosa para seguir. Quem não conseguir sair nessa primeira fase, quem não conseguir sair ganhador nessa primeira fase, vai para o segundo passo da prova. Então, o que vocês estão vendo na frente de vocês hoje, a primeira prova de vocês é técnica de corte. Na gastronomia, as técnicas de corte, elas não existem por acaso. Elas servem para você fazer as coisas da forma correta. Cortes grandes para o longo dos processos de cozimento, cortes menores para o processo de cozimento mais curto, para demonstrar mais técnica, para demonstrar mais carinho, para demonstrar uma maior clareza, uma maior finesse, vamos chamar dessa forma, o prato de vocês. E hoje vocês terão um tempo para cumprir essa prova e fazer dois cortes com o que vocês têm na mão. A cebola vocês vão cortar em julienne e a cenoura vocês vão cortar em brunoise. Você viu as carinhas? Vi. Olha lá. Não tinha alguma coisa errada. Olha lá, não sei, Julie quem? Tem gente que está tremendo. O corte de julienne não. Não é julienne, não é a mesma pessoa. Não é a mesma pessoa. Eu acho que eles vão querer inventar o corte ali, chefe. Vamos demonstrar. Você não está com o coração hoje mais aberto? O céu está de brigadeiro? Não foi assim que o Cleber entrou falando hoje? Não, mas não, para quê? Para quê? Eles já vão ter 25 minutos para fazer dois cortes? 25 minutos? Não, não, hoje é dois, né? É dois minutinhos, a gente tinha acompanhado. Mas calma, ali, estamos aqui só conversando, eles estão participando. Fecha a janela, os vizinhos não participaram da conversa. Vamos demonstrar, o que vocês acham, Juliano? Vamos demonstrar. Acho que vamos, né? Vamos lá, então. Então, venham para a primeira bancada. Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar pelo corte julienne com a cebola. Primeiro de tudo, eu corto as extremidades dela. Corto ela ao meio. Para ficar mais fácil para vocês, eu vou ensinar uma técnica que a gente ensina nas aulas nossas, para quem está começando. Eu vou tirar a cebola primeiro em folhas, que vai ficar mais fácil. Vocês vão amassar essa cebola e aí vocês vão montar a mão de vocês sobre essa cebola, que é mais importante. Faca e dedo tem um caso de amor e ódio sempre. Eles passam anos sem se encontrar. Na hora que você achar que você está tranquilão, vai. Vocês vão montar o dedo de vocês sobre ela e fazer esse movimento aqui. A cebola vai ficar presa nessa primeira parte do dedo de vocês. E o final vocês trazem para trás. E aí nós vamos para o corte a julienne. Dessa forma que vocês fazem, escondendo os dedos, a faca nunca vai pegar na ponta do dedo nem nada. Então, sempre escondem. Esse aqui é o corte julienne. Ok? Sim, chefe. Esse é o primeiro. E agora nós vamos para o brunoase. Nós vamos pegar a cenoura. Vamos descascar. Vamos deixá-la limpinha. Corto as extremidades dela também. Mantenho a bancada de vocês e as tábuas sempre limpas e organizadas para ficar mais fácil. Corto as duas extremidades. E aí eu vou pegar um pedaço dela para exemplificar para vocês. Primeiro eu vou fazer uma base nela para ela não ficar dançando. Porque se ela estiver redonda assim, vocês vão acabar se cortando. Eu vou pegar e vou tirar primeiro uma parte dela. Isso aqui a gente vai usar, tá? Não se joga fora. Ó, tá travada, beleza? Agora nós vamos para os cortes. Aqui já é o suficiente. Eu vou pegar um corte desse aqui para mim e vou fazer um julienne de cenoura de novo. Cortando em julienne, eu vou para o brunoase. Isso aqui é o nosso brunoase. Lembrando que o brunoase pode ter vários tamanhos, tá? Não necessariamente desse tamanho. Eu posso cortar ele um pouco maior. Ele não deixa de ser brunoase. Mas, dependendo do processo que vocês vão fazer, dependendo do que vocês vão cozinhar, os cortes é que vão mandar aonde vocês vão chegar. Moleza, né? Tem uma pergunta. Diga. Agora, para a gente fazer, qual dos dois tamanhos? Interfere o tamanho? Quero esse aqui. Ok. Quero esse pequenininho. É de olho aberto? De olho aberto. Bem aberto. Eu faço demais. Bem aberto. A cenoura tem que fazer aquele corte com aquela técnica ou não? Porque se cortou assim mesmo. Ou eu tenho que cortar igual a... Eu fiz assim porque eu já tenho um pouco mais de prática. Então, a gente sabe mais ou menos de onde eu posso chegar. Mas, você pode fazer a mesma coisa. Você pode travar ela aqui, igualzinho. E... Trabalho. Tá? Mas, está muito fácil a prova. Tá. Quanto tempo nós vamos ter. Ele vai abacalhar no tempo, é certeza. Absoluta. E eu vou abacalhar no tempo? A gente não abacalha jamais. Tem que cortar ela inteira. Sim. Inteirinha. Essa daqui? Tudo. Todas elas. As duas partes da cebola também? As duas partes da cebola e a cenoura inteira. Ok. Certo? Toda cebola, toda cenoura. Quantos minutos? Trinta. Cinco. Cinco minutos? Cinco minutinhos pra vocês. Chefe, a gente vai cortar o tamanho que você pediu. O menor, você quer isso? Ele quer só isso aqui. Só o pequenininho. Ele quer isso aqui. A cenoura inteira no pequenininho. Espero que os assustenham o chaminhado, ao meu favor. Escondam os dedos. Mantenha os dedos escondidos da faca. E o que vocês estão olhando? Já está correndo o tempo, tem problema. Mas não. Ai, para. Não pode em dez minutos. Mentira. Eu já estava vendo que ia para a última bancada. Calma. Eu ia passar por baixo aqui, ó. Não, vamos fazer a coisa como deve. É só para quebrar o gelo. Vocês não estão nem nervosos. Ah, não. Coração, velho. Tranquilidade, cada um para a sua bancada. Bala, então. Três, dois, um. Que começa a prova. Três, dois, um. 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 Solta. Cinco, quatro, três, dois, um, volta assim. Os cheques vão passar nas bancadas, então não podemos mais, ok? E as nossas gravações para o Solchef são realizadas aqui na TV. Sim, a Bacarim que você já conhece, que você confia, tem essa cozinha maravilhosa para cursos. Nossa cozinha é super equipada e utilizada para cursos. Para você ter acesso à lista dos cursos disponíveis, acesse o Instagram, arroba Embalagens Bacarim e se inscreva. E por falar na Bacarim, dá uma olhada nesta loja ampla, cheia de produtos esperando por você. Aqui tem tudo o que você, a sua casa e a sua empresa precisam em embalagens. A Bacarim conta com uma equipe preparada, prontinha para te atender. Atuamos há mais de 40 anos no mercado atacadista e varejista. Faça-nos uma visita. Embalagens Bacarim, tradição em produtos de qualidade. Já temos um veredito. E eu digo para vocês, participantes, lindos dos nossos corações, que essa prova é a prova da imunidade. Um de vocês não fará a prova de alimentação, um de vocês subirá a mesa em mim. Quem será? Chefe André. Coates. Julgamos os corpos. Claro? Sim. Julgamos os corpos. E quem levou a boiada dessa vez? Cleber. Oh, meu Deus. Cleber, ele está a salvo. Deu a imunidade e também o bota imunidade. Então, Cleber, por gentileza, chega mais. Hoje ele vai acompanhar de camarote. Bora lá! É isso aí, gente. Então, bora saber agora qual é a nossa prova de imunicação. Cleber já está ali. Um mesmo lindo, bem tranquilo. Vai só acompanhar as coleguinhas aqui embaixo, gente, fazendo a prova de hoje. E para a prova de hoje, meninas, eu vou contar até três. Gostaria muito que vocês levantassem daí a caixa, ok? Um, dois, três. Levantou! E aí, o que vocês acham que é a prova de hoje? Brownie? Petit gâteau? Petit gâteau pela forminha. E aí? É, deixa eu pensar. É, o pétit gâteau. Será que é o pétit gâteau? Mas é de morango. E o morango será um alimento de surpresa? Vamos descobrir com o chefe Giovanni Trindade. Então, pessoal, como vocês viram aí no kit de vocês, o nosso prato de hoje é uma sobremesa, uma sobremesa clássica. E mais clássica do que essa não tem, né? É o petit gâteau. Então, o petit gâteau foi uma receita trazida para o Brasil através do chefe Eric Jacquin. E hoje é muito popular em vários restaurantes como uma sobremesa ali para você pedir, a la carte, enfim. E hoje vocês vão ter que fazer para nós um petit gâteau perfeito. Como que é um petit gâteau perfeito? Quando a gente corta, ele sai aquela caldinha de chocolate ainda dentro dele, né? E uma calda, né? Então, vocês vão ter que servir um petit gâteau e uma calda, beleza? Só que a gente não vai ser tão ruim assim, né? Eu estava pensando aqui, fomos tão bonzinhos na hora do corte ali. O chefe André veio ali e demonstrou o Julien, corte o tararão e tal, né? Uma aula, técnica, até para o pessoal que está em casa, né? Exatamente, para o pessoal aprender a técnica. Eu acho isso bem legal. Vocês gostam disso? Sim! Muito! Agora vocês não foram melhores para o outro. O legal, olha lá. O legal não ser legal é um jogo. Então, bora aqui para a primeira bancada, viu? Exatamente. Com o jeito de ler. Vocês terão aula, olha a resposta. Essa história é aula com o nosso superchefe, Giovanni Cidade, sobre petit gâteau. Vamos anotar? Sim! Mentalmente! Ah, cadê o que? Pessoal, então aqui, ó, a gente já tem todo o preparo aqui para fazer o primeiro juntinhos aqui comigo. Então, aqui, ó, temos os mesmos ingredientes que vocês têm, só que o meu já está porcionado, tá? Então, aqui a gente tem 300 gramas de chocolate nobre com 250 gramas de manteiga pura, tá? Aqui a gente vai colocar num banho-maria e a gente vai derreter essa... deixa eu ligar aqui de novo... e a gente vai derreter ele até ficar uma ganache. Então, todo petit gâteau a gente parte de uma ganache. Aqui tem cinco gemas, cinco ovos inteiros, que a gente vai bater e misturar com 170 gramas de açúcar refinado. Então, aqui, enquanto vai derretendo, a gente já vai misturando. A gente vai ter anotado ela para a gente seguir ali, né? Claro, que não. Obrigada. Tá pegada? Não, vocês vão ter que ir conforme eu vou falando, vocês já vão mentalizando. Ah, não, a gente já pode ir fazendo junto, né? Então, aqui, ó, ó, vou repetir. Isso, isso. Cinco gemas e cinco ovos. Vocês só vão misturar. Lembrando que o petit gâteau não é um bolo, né? Ele tem que ser... não é um pão de ló, né? Batido, extremamente batido, tanto que nem precisa bater na batedeira. Você pode bater manualmente mesmo. Só misturar bem. Vai colocar os 170 gramas de açúcar refinado. Vai misturar aqui também. Vai fazer uma gemadinha. O que está na nossa bancada não está pesado ainda? Vocês têm que conferir, não está porcionado corretamente. Olha a quantidade novamente. Mas conferir vai dar uma força, né? É. Quanto é isso? Quanto é isso? Aqui são 170 de açúcar. Aqui, ó. Derrete rapidinho. Derrete rápido, que tanto aqui está um pouquinho quente, então rapidinho aqui já vai fazendo a nossa ganache. São cinco ovos. Cinco ovos, cinco gemas. Aqui eu tenho 300 gramas de chocolate com 250 gramas de manteiga. Vai derreter a manteiga com o chocolate até virar uma ganache de chocolate, que está quase no ponto. Aqui já está batido a mistura de ovos, gemas e açúcar. E aqui eu tenho 100 gramas de trigo. Só. Não vai fermento, não vai bicarbonato, não vai nada. Como que fica com aquela cremosidade dentro? É tempo de forno. Então o petit gâteau, ele vai de 8 a 12 minutos de forno. Eu tenho que ir testando. Então façam a mais e vão tirando do forno e vão cortando. Quando der os minutos que vocês acham que vai ficar crocante por fora e que a gente vai cortar ele, vai sair um líquido de chocolate de dentro, vocês vão tirar e entregar, junto com uma bola de sorvete e com uma calda de morango. Tá? Uma geleinha. Uma geleinha. Que daí, no caso, vocês vão fazer. Então, além do petit gâteau, vocês têm que servir com uma geleia de morango. O sorvete é comum e já está na geladeira, no freezer, tá? Ok. A geleia vai em cima. Do jeito que vocês quiserem. Do lado, em cima, embaixo. Vocês que vão... Vamos decorar ali a sobremesa de vocês. Eu quero, digamos, obrigatoriamente, geleia e um petit gâteau perfeito, né? Chefe, você pode repetir a quantia de farinha? Aqui é 100 gramas de farinha. Farinha, 175 de açúcar. 5 ovos, 5 gemas. E aqui, no caso, é os 300 gramas de chocolate nobre com 250 gramas de manteiga. Nessa levada aí, eu tenho que usar... Ah, tem chocolate pra gente untar aqui. Aqui vai ficar comum cacau. Se vocês quiserem untar a forma, tem spray desmoldante na bancada de vocês. Passa o spray. Se quiser colocar trigo, tem trigo na bancada e tem cacau. Eu indico colocar o cacau, senão ele fica com uma cor meio de envelhecido. O trigo pode... Deixar ele... E também pode deixar esbranquiçado, fica uma apresentação feia. Pra decorar, se vocês quiserem aqui açúcar impalpável pra jogar em cima. Depois a gente vai montar ali o nosso. Então, é bem importante. O forno bem quente, então o forno já tá pré-aquecido, né? Pra todos vocês. Aqui já tem o nosso... Nossa mistura de ganache. Só falta um pedacinho da manteiga aqui, derreter. Ó, aqui já foi. Então, aqui ó, nossos ovos misturados. Como eu falei, é só dar uma pré-misturada, bem, pra não perder o gosto de ovo. E aqui, ó, de uma só vez, a gente mistura essa ganache, ó. A gente vai misturar. E já fica uma mistura bonita. E agora, 100 gramas de trigo. E agora, 100 gramas de trigo. Ó, ele tem que ficar com essa consistência, ó. Nem muito firme, mas ela é uma receita um pouquinho mais mole, tá? Porque não vai fermento e é o mínimo possível de trigo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai porcionar. Então, aqui eu vou pegar uma concha e vou colocar 2 terços das forminhas. Forminha untada com spray desmoldante e já tá enfarinhada com o cacau em pó. Aqui, ó, eu vou pegar... 2 terços da forminha. Vai dar uma dos dois deitinhos. Depende do dedo. Meu, não dá. Ele cresce um pouco, mas quando a gente tira do forno, ele volta pro tamanho que a gente colocou aqui. Ele fica com cara embatumado, assim. Ele é levemente cru por dentro, então eu não posso assar demais. Se eu assar demais o petit gâteau, vira um bolo de chocolate. Então, se eu cortar e não sair nada, é que você assou demais. E ele vira um bolo de chocolate. Petit gâteau é antes de virar bolo. Tempo de forno, de 8 a 12. De 8 a 12 minutos. O bom é fazer vários que você tem em teste, tá? Então, aqui, ó, um montado. Perfeito. Com a calda e com o sorvete. Então, agora, a gente vai calcular ali, mais ou menos 8 minutos pra eu tirar o primeiro pra mostrar pra vocês. Obrigado,mapra. Próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Hum, eu já estou aqui, ó, me deliciando com o petit gâteau feito pelo chefe Giovanni Trindade. Mas eu também quero experimentar o petit gâteau que vocês vão fazer, meninas. E o chefe Giovanni foi claro, os nossos jurados têm perfeição nesse petit gâteau. E o tempo conta bastante para isso, não é verdade? Chefe Cássia, com gentileza, quanto tempo elas terão para realizar a prova do petit gâteau? Bom, dois minutos, né? Não, não tem, né? O que você já foi jogadinho, foi menos? Foi menos, o que é isso? Dois minutos vocês vão fazer, entregar? Não. Não? Bom, meninas, vocês vão ter 30 minutos, tá? Para fazer. Então, como a gente precisa da precisão do corte, né? O que é a precisão do corte? Então, se vocês acharem que ficou pronto antes dos 30 minutos, você levanta o alô e no chão, tá? E a gente vai ver ali na hora, se não ficou, já era, entendeu? Não tem uma segunda chance não, tá? Então, é até os 30 minutos ou o tempo que vocês acharem que foi necessário dentro dos 30 minutos, tá bom? Boa sorte para todos e espero também que a gente dá tudo. A gente também espera. Bom, já sabemos sobre o tempo, então, 3, 2, 1. E começa a prova no Pitigatou. Ah, foi bom. Ah, foi bom. Na cozinha, a escolha dos ingredientes é fundamental para o sucesso de um prato. E quando a gente fala em sucesso, é claro que a gente está falando de Romanha Alimentos, que coloca amor em tudo que faz. Quando a cozinha se enche de amor, tudo fica com mais sabor. Aqui na Romanha, tudo que fazemos tem o amor como ingrediente principal. Temos produtos para todos os momentos do seu dia, do café da manhã até o jantar. São massas caseiras, frescas e recheadas. Massas para pastel, pizza, lasanha, além de snakes de trigo e de batata. Todos preparados para transformar suas refeições em momentos especiais. E em breve teremos dois lançamentos imperdíveis. Um snake de pururuca super crocante e uma linha de massas sem glúten com seis opções deliciosas. Acesse o nosso site romanha.com.br e descubra mais sobre nós. Romanha, amor é o nosso alimento. O que é o nosso alimento? O que é o nosso alimento? Olá Eliane, tudo certo? Tudo certo. Já fez petit gâteau alguma vez na vida? Nunca, nunca. Mas eu dei uma boa aula ali, se pegou vai sair um bom petit gâteau, né? Vai ser certo, vocês ficam muito bem. Isso aí. A única coisa que você tem que ter o cuidado é o tempo de forno, e no caso vai testando. Vai testando, a hora que você viu que ele está perfeito igual ao meu, daí é só entregar. Oi Silvia. Oi chefe. Acostumada com petit gâteau? Não. Já fez alguma vez na vida? Nunca. Prestou bem atenção no Giovanni? Não, chefe. Foi difícil, já está brigando com ela. Com a balança? Com a balança. O que está acontecendo? É, eu esqueci a quantia de manteiga. A quantidade eu não posso te ajudar. Pois é, eu esqueci. E aí, eu esqueci. E aí, eu esqueci. E aí, eu esqueci. E aí, eu esqueci. Hora de falar da Filippo Berio, que é a maior empresa de azeite da Itália e uma das marcas que mais cresce no Brasil. Azeite não é tudo igual e a Filippo Berio sabe disso. A história da Filippo Berio nasce na Itália em 1867, a partir do sonho de levar azeites extra virgem de qualidade da Itália para o mundo. Hoje, mais de 150 anos depois, a Filippo Berio é a maior empresa de azeite da Itália e uma das marcas que mais cresce no Brasil. Quem consome o azeite Filippo Berio não volta atrás, mas as delícias do portfólio não terminam por aqui. Além de uma grande variedade de azeites extra virgens, tem também vários sabores de molhos pesto e molhos de tomate. Produtos premium para dar um toque italiano a todos os seus pratos. Deu água na boca, né? Filippo Berio, mestre em azeite desde 1867. Então, pessoal, será que a gente vai ter petit gâteau perfeito hoje? Ou um bolinho de chocolate. Ou um bolinho de chocolate. É, numa das bancadas o petit gâteau perfeito já é o vice, a não ser que os deuses da gastronomia resolvam... É, eu vi que a competidora em questão, ela colocou toda a manteiga, né? E a manteiga tem um pouco a mais, que é justamente para eles pincelarem a manteiga na forminha, se quiserem, né? Então, e uma das contundidoras também colocou a água fervendo, né? E é o que a gente estava falando antes. Se pular a água ali, perde a ganache. Em bolo de chocolate, né? Perde a ganache. Perde a ganache. E eu acho que o mais difícil para eles vai ser o tempo de forno, né? Porque fazer a massinha, a gente mostrou como faz, né? É rápido. Relativamente rápido. Agora, o ponto de tirar do forno, que ele fique montadinho, sem rachar antes de tirar, ou passado virar um bolo, é o que vai decidir aí quem que vai ganhar a prova. Será que teremos? Será que teremos, né? Essa é a dúvida. E assim, precisam de ter uma estrutura, né? Então, acho que estão apavorados em fazer o petit gâteau, que é uma coisa rápida, e estão esquecendo da geleia, que é um pouco mais demorada. Então, né? Eu, particularmente, começaria pela geleia. Quando a geleia começasse a pegar o ponto, ela estaria ali quietinha, aí dava... Tem duas competidoras que já começou a geleia. É, mas daqui eu vi, não tinha começado. Já começou. Então, acho que... Vamos ver. Dá tempo. O tempo é tranquilo, né? Vamos ver se a gente vai receber ali um petit gâteau bonito, montado, ou um bolinho de chocolate. É, vamos ver o que que acontece. Vamos ver. De repente, vamos ter que escolher o menos pior. Isso aí. Atenção, participantes, já foi 15 minutos da prova. E aí, emoção, tá correndo solta aqui na cozinha da Bacarim. Hoje, a prova do petit gâteau. E a gente vai pro intervalinho bem rapidinho e voltamos já, já. Ficou contente com o seu trabalho? Valeu, gostei da geleia. Só não coloquei o dito, vou colocar um pouco mais. Estamos de volta com o nosso Soul Chef Cozinheiros Amadores. Hoje, uma prova, aliás, duas provas eletrizantes. Uma salvou o Kleber e a outra é da eliminação. Enquanto os nossos participantes estão ali na labuta, os nossos jurados estão ganhando presentes. Nossa! Chefe K, esse aqui é um presentão pra vocês de Copacol, gente. Dentro dessa bolsa aqui, tem muito mais do que amor, carinho, tem peixes maravilhosos, tem cortes deliciosos. Tudo de Copacol pra vocês, nossos jurados do Soul Chef 2024. Muito obrigada. Muito obrigada. Sabe o que faz o momento ser incrível? O sabor e a praticidade dos produtos Copacol, que cooperam com cada momento. Sabe o que faz o momento ser incrível? O sabor e a praticidade dos produtos Copacol, que cooperam com cada momento. Desde o pãozinho de queijo da manhã, ao aroma incrível saindo do forno na hora do almoço. Pode ser momento família, sem pressa, todo mundo junto. Ou aquele rapidinho, antes de uma reunião importante. Podem ser momentos simples, mas encantadores do dia a dia. Ou especiais, como o churrasco dos amigos, o jantar romântico, ou a noite de diversão descontraída. A Copacol coopera sempre, em todos os seus momentos. Experimente! A Copacol coopera sempre, em todos os seus momentos. A Copacol coopera sempre, em todos os seus momentos. Pessoal, agora eu vou dar uma dica de milhões. Se você não quer passar raiva na hora de tirar o lixo, então você vai fazer o seguinte. Você vai de embalixo. Embalixo é fácil e prático. Com uma linha completa feita pra te atender, tem embalixo com alça, que facilita no transporte. Tem um embalixo com neutralizador de odores, com cheirinho de lavanda que perfuma qualquer ambiente. Então não tem erro. Quer ter certeza de qualidade e resistência? Vai de embalixo. Vá ao supermercado e peça embalixo. E evite passar raiva na hora de tirar o seu lixo. Porque saco para lixo tem nome. É embalixo. Colocaram tudo no forno. E a partir de agora? É, agora o que deu, deu. Agora a gente só tem que ter o cuidado do tempo do forno, né? Eles têm o teste e cuidar o tempo. Então o principal agora é cuidar o tempo e o nervosismo, principalmente na hora de virar, pra não se queimar. E não quebrar. E não quebrar ele, né? Então agora, se elas... E eles têm também essa condição, por exemplo, cheirou, né? De marcar o tempo pra saber, ah, vai ficar mais um minuto, vai ficar mais dois. Exatamente. Digamos, desandou mais meio minuto, mais um minuto inteiro. Então tem esse cuidado. Tem esse cuidado. E o nervosismo deixar fazer isso. E principalmente a apresentação, né? Montar bonitinho ali com todos os elementos que a gente pediu. E agora pra frente não tem mais muito. É, agora quem fez, fez. Tem que ter sido feito e foi feito e foi feito. Exatamente. Atenção, cinco minutos finais. Meu Deus! Vou deixar pra cá, Diego. Vinte e sete minutos. Uma dica, hein? Já coloquem o sorvetinho no pires, monta o morango. Deixa o máximo que conseguir o petit gâteau no forno só pra virar o petit gâteau. E aí E aí E aí Música Música Vai na fé, menino Passa o faquinha Passa o faquinha e vai Vem, vem, vem A criatura e o criador 30 segundos, meninas Temos um petit gâteau Perfeito Vamos ver o sabor agora Vamos ver Ai, cadê o açúcar? Tá aqui Música Música E aí, temos um petit gâteau Perfeito aqui Vamos ver agora, né? Ó Agora é só o sabor Já foi Já foi Aqui, tchera, perfeito Tchau 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 E embalixo para os nossos jurados. Olha só o presentão, hein? Maravilhoso. Embalixo que você já conhece, que a gente utiliza aqui também nas nossas lixeiras, em tudo mais. É um vasto grupo de produtos embalixo que vocês em casa vão amar e os nossos jurados vão experimentar e vão amar também. Bora lá de intervalinho bem rapidinho e na volta tem o quê? A decisão deles. Estamos de volta e chegou aquele momento, o momento da decisão. Os nossos jurados vão se reunir e ver quem fica, quem sai do Soulchef 2024. Podem ir, jurados. Atenção, se você é daquelas pessoas que gosta de se aventurar na cozinha e não abre mão de produtos de primeira, então você precisa conhecer os guardanapos e toalhas de papel Grand Chef da Mille. Os guardanapos e toalhas de papel Grand Chef da Mille foram desenvolvidos para oferecer suavidade e máxima absorção, além de serem extremamente resistentes devido às folhas duplas. E não para por aí, tanto os guardanapos quanto as toalhas de papel contam com texturas exclusivas, que com certeza você vai adorar. E você prestou atenção nessas embalagens? São simplesmente encantadoras, não é? A linha Grand Chef foi feita para transformar suas refeições em momentos especiais, combinando sofisticação e qualidade em cada detalhe. Linha Grand Chef da Mille... Eu acho que não passa, não foi uma... não foi, não deu. Eu acho que eu fui bem, bem atrapalhada, mas eu gostei da prova. Eu acho que eu fui bem, tô confiante. Vamos esperar agora. Eu acho que, em geral, eu fui bem. Mas, gente, é muito difícil. Vocês não têm noção o que é estar aqui, atrás dessa bancada. Eu não sabia mais nem olhar a hora. Passava ali, eu disse, calma, gente, calma. Ali é 40, aqui é 50. Mas foi, entreguei. Saiu o vulcãozinho. Olha, a prova foi tenso, foi... deu correria, né? Mas consegui entregar, graças a Deus. E eu acho que eu fui bem. Eu acredito que deu certo. E os nossos jurados já têm o veredito. E agora, quem será o destaque da semana? Quem vai dar adeus ao reality? Dessa vez, sem repescagem, hein? Chef Kassia. E aí, meninas? Vai ser meus? Não. Bom, vocês, né? A gente viu que foi uma das provas mais apreensivas, né? Que o viticador é o tempo dele. Não é o nosso tempo, né? Então, tem que ter esse cuidado. Muitos de vocês relatavam quando a gente passou aqui, não. O que nunca tinha feito, o que nunca tinha fez. Então, parabéns. Porque todos vocês foram muito bem, né? Por ter sido a primeira vez. Por ser uma prova mais complicada. Mas a gente vai contar um jogo. A gente vai também salvar o mundo, né? Então, hoje, quem vai ser o nosso destaque é a Silvia. Parabéns, eu recebo você. Viu? É isso aí. Silvia garantiu o segundo. Voltou da repescagem e garantiu o segundo bóton. E agora, Chef Kassia? Vamos lá, né? Vamos lá. Vamos lá. Temos que diminuir para alguém ganhar, né? É com você. Pessoal, primeiramente, parabéns a todas. O petit gâteau não é fácil. É uma das sobremesas super fáceis da confeitaria. Só que não, né? Tradicional, enfim. Mas que o ponto é que pega. Então, quando a gente faz o petit gâteau, a gente pode até congelar ele. Geralmente, em restaurante, a gente deixa congelado. O cliente pediu, a gente tira do congelador e já tem ali a contagem certa. A assa e entrega para o cliente. Então, não tem problema ficar montado um grande tempo na bancada. Não tem problema congelar e depois assar. Mas sempre o que pega é o tempo de forno. E hoje foi o tempo de forno. Então, todas são de parabéns. Todos os petit gâteau estavam gostosos. As caldas, uma mais diferente da outra, estavam muito boas também. A apresentação de todas estava muito boa também. Porém, o ponto é que decide o jogo de hoje. Infelizmente, Jéssica, hoje você deixa o Soul Chef. Seu ponto tinha que ter tirado um minuto antes. Você tinha mais ali, você tinha que ter testado. Então, seu erro hoje foi não ter testado antes. Se você tivesse testado, você ia ver que estava passando o ponto. Daí, quando entregou aqui, ele já estava muito firme. Os outros três todos estavam com a caldinha escorrendo, estava perfeito. Um com mais calda, outro com menos. Mas o grande defeito é não ter uma calda escorrendo. Estava úmido, tinha uma caldinha no meio, mas ela não escorreu. E isso já está passando. 40 segundos que você tivesse tirado ia estar a nível da gente decidir uma outra participante. Então, parabéns. Continue cozinhando, continue tentando. Mas hoje a confeitaria te derrubou, infelizmente. Quando eu vi que eles cortaram, eu já sabia que eu não ia passar. Infelizmente, é uma competição e a gente está aqui para isso. Eu queria agradecer imensamente ao programa. Fiquei muito feliz de ter chegado até aqui. E quem sabe, numa próxima, eu estou aqui de volta. Bom, é isso aí, né? Clima é aquilo, a gente está afinilando, a gente está indo para a final, esse é o sétimo episódio, tem mais o oitavo e a grande final. Então, são mais dois episódios. Agora é no detalhe, é no 40 segundos, é no minuto a mais, é no minuto a menos. É naquilo que você deixou, é naquilo que você fez demais. Agora que são elas. Jéssica, muito obrigada pela sua participação, minha linda. Você foi brilhante em todos os episódios. Hoje, inclusive, o chefe André comentava, hoje a Jéssica foi, mostrou. Mas a confeitaria tem dessas, né? A cozinha tem dessas. E é isso aí. Agradecendo sempre a audiência de todos vocês que nos acompanham em casa, de todos os lugares. Agradecendo a todos os nossos participantes. Kleber, que ficou só ali no mezanino, né? Acompanhando todo o drama, tudo que ia acontecendo. Tem prova, hein? Ó, tem prova semana que vem. Obrigada aos nossos girados maravilhosos, aos nossos parceiros maravilhosos desta edição. É isso aí. Semana que vem tem mais. Já vamos para o oitavo episódio. É a nossa semifinal. Vocês acreditam nisso? Semifinal. Mônica, Eliane, Kleber, Silvia. Vocês estão na semifinal do Sou Chefe Cozinheiros Amadores.